Música Cão é solto em tribunal para reencontrar seu verdadeiro dono, confira Antes de começar a notícia, se inscreva no nosso canal para ter as notícias mais emocionantes da atualidade na palma da sua mão Ative o sininho para ver na hora quando um novo vídeo for postado E deixe seu like para ajudar nosso canal Então, vamos para a notícia? Quem tem um cachorro de estimação sabe que ele cria laço com as pessoas muito rápido e se alegram bastante Mas é muito ruim quando você perde um amigo de quatro patas Essa história se trata de uma disputa de um cachorro no tribunal Onde duas pessoas lutavam para ficar com o cachorro alegando que eram donas dele até que a juiz agiu A mulher e o homem lutavam para ficar com o cachorro e demonstravam que o cachorro era deles Portanto, era um contra o outro e não dava para a juíza dizer com certeza quem era o dono Os dois tentaram provar que o cão era de um ou de outro E foi aí que a juíza, Judy, Shei e Lin, notou que aquela discussão não chegaria a lugar nenhum E por isso pediu para que buscassem o cachorro O cão já estava expressando de longe que havia reencontrado seu dono Mas quando a juíza ordenou que soltassem o cachorro Ele correu rapidamente para as pernas do homem e começou a pular e dar voltinhas em um lindo reencontro Nesse momento, a juíza não teve dúvidas de que ele era o verdadeiro dono O cachorro reconheceu a pessoa que lhe ama de verdade O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Até a próxima!